Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje a nossa receita vai ser chá. Eu vou fazer aqui uma receitinha de chá de cabelo de milho. Muitas pessoas já conhecem os benefícios que tem o cabelo de milho e o crajiru. Gente, o crajiru, você encontra, se você não tiver o pé em casa, você encontra nas lojas de produtos naturais. Ele sequinho, né? Assim. Esse daqui foi a minha irmã que fez. Ela tem o pé na casa dela, então é só deixar secar. E eu já até plantei aqui em casa uma mudinha. E hoje vamos fazer um chá aqui pra combater a infecção urinária. Serve também pra prostatite. Algumas informações do trato urinário. E ajuda a eliminar, gente, pedra nos rins. Então eu vou usar aqui a água, já tá quente. Eu já deixei a jarra fervendo ali, já desligou. Então a gente vai colocar um punhado de cabelo de milho. Vou fazer dentro dessa jarra de vidro. E esse cabelo de milho, gente, eu comprei a espiga de milho e ela veio com a casca, né? Aí eu peguei e tirei os cabelinhos e coloquei secar. Ó, e vou colocar duas colheres de sopa dessa folhinha de crajiru. Gente, o chá vai ficar assim, bem... quase igual o chá de hibisco, bem avermelhadinho. Vou colocar duas colheres de sopa. Não é colher de chá não, viu, gente? Colher de sopa. E aí vamos colocar água, mais ou menos um litro de água. Um litro, um litro e meio, você passar o dia tomando isso aqui, tá? Você pode tomar esse chá aqui dentro de 24 horas. Ó, eu vou encher aqui porque meu esposo vai ajudar a tomar esse chá. E aí vai ficar na infusão, tá? Vou colocar o pilho, isso aqui, uma tampa. Daí vai deixar na infusão aqui. Eu vou deixar aqui uns 15 minutos. Daí depois eu venho aqui e a gente vai coar esse chá pra gente tomar. Então é isso, pessoal. Daqui a pouco eu volto mostrar pra vocês como ficou o chá. Vocês estão vendo que ele já começa a mudar de cor? Então é isso. Pessoal, ficou assim o chá. Ó, pra vocês verem como ele muda de cor. Então, pessoal, aqui ó, é o cabelo de milho. Você deve encontrar esse cabelo de milho em loja de produtos naturais. Na feira, onde você vai achar o milho verde, na casca, né? Na palha. Ou em loja de cerealista, né? Que vende milho, que vende feijão, arroz, assim. Esse lugar que vende na palha, né? Ou na casa de produtos naturais. O Crajiru também. Crajiru, gente, é bem fácil de encontrar. Principalmente em loja de produtos naturais. Então, pessoal, vou passar um pouquinho na peneira aqui. Pra fazer um chazinho pra eu não tomar. Vou levantar aqui, porque senão vai derramar. Ó, gente. Parece um coco com chá de hibisco. A cor bem avermelhadinha. Então, pessoal, parece chazinha de folha de hibisco, né? Bem bonitinho, assim, bem avermelhadinho. E você vai tomar de três a quatro vezes ao dia. Até persistir os sintomas, né? Gente, é muito bom esse chá. Elimina até as pedras no rim. Ainda tá bem quente pra tomar. O ideal é ele tá morninho pra tomar e não quente, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado da dica. Aí, ó, no chá do Crajiru. Pra fazer sombra aqui. Crajiru, cabelo de milho. Dá esse chá lindo aqui, gente. Muito bom pra saúde. Combate a inflamação na bexiga. Inflamação aí da próstata. Combate a prostatite. No trato urinário, gente, é excelente. Ele vai soltar mais aí a urina, né? Ele é mais diurético. Então, você vai mais vezes no banheiro fazer xixi. Então, por isso que é indicado esse chá aqui no trato urinário, né? Que ele é excelente. Combate até aí as pedras no rim, tá? Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, tá? Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Pra gente estar trazendo mais dicas pra vocês aí de receitinhas naturais como essa. E muito valiosa, viu, gente? Vou deixar na descrição do vídeo todos os benefícios que eu tô falando aqui. E muito mais que essa planta pode trazer de bom para a nossa saúde, tá bom, gente? Fique com Deus, um abraço, até o próximo vídeo. E vou estar tomando aqui esse chazinho. Só vou esperar um pouquinho que tá bem quentinho ainda.